E continuando ainda esse assunto, em relação às motos, qual a sua opinião em relação aos impostos sobre as motos? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, porque existe um debate aí, não é uma lei ainda, mas você como advogado, você já deve estar ciente que existe um debate para se isentar motocicletas até 150 cilindradas de imposto, aí eu estou falando mais de, eu não sei se é imposto na produção ou se é imposto somente no IPVA, mas eu queria que você comentasse um pouco para as pessoas que estão assistindo sobre os impostos nas motocicletas, tanto faz de motocicleta, se existe aí uma, você já falou isso logo no início, mas eu queria que você deixasse mais claro ainda, se existe aí uma diferenciação de impostos para uma moto de alto valor, uma moto de luxo, de alto valor agregado, para uma moto para o trabalhador, tem essa distinção de imposto ou o Brasil é louco e todo mundo se lascando junto? Então, Chico, o que tem ainda hoje é uma diferença de que motos a partir de 300 cilindradas, elas têm uma carga tributária bem mais elevada do que motos abaixo disso, mas não significa que as motos abaixo de 300 a carga tributária é pequena, ela é 47%, acima de 300 cilindradas é 60%, então, assim, quando você olha para uma moto de 150 cilindradas, 160 cilindradas, uma CG, por exemplo, é uma moto de trabalho, e é uma moto de trabalho, ninguém compra uma CG para, quer dizer, o cara até usa para passear, mas ninguém compra para passear, é uma moto de trabalho, tipicamente de trabalho, então, ela teria que ser encarada como um equipamento de serviço, então, se ela é para serviço, ela tem que ter um subsídio, tem que ter uma condição muito mais favorecida, porque vai dar um emprego, não um emprego, mas vai dar um trabalho a alguém que vai fazer uma entrega, que vai trabalhar como uma coisa que vai ser muito útil para ele. E, ainda que não seja, se for para ele se deslocar de casa para o trabalho, é um cara menos ocupando ali o transporte público, que já é lotado, sabe? Tem uma série de aspectos que favorecem a que você desse mais subsídio a essas motos. Normalmente, motos de baixa cilindrada são motos com um nível de consumo de combustível bem menor, então, elas até respeitam mais o meio ambiente do que uma moto de alta cilindrada, que elas consomem muito combustível, emitem muito poluente, então, assim, precisaria observar. E, Chico, quem compra uma moto de 160 cilindradas, e aí o pessoal que fica aí não me interprete mal, mas, normalmente, são pessoas de um poder aquisitivo menor, não significa que alguém com poder aquisitivo alto, se tiver vontade, vai lá e compra uma moto de baixa cilindrada, porque se diverte com ela, ok? Mas, a grande maioria, tirando pela regra, a pessoa que compra uma moto de baixa cilindrada, está comprando para se deslocar para o trabalho, está comprando para poder fazer uma entrega, normalmente são pessoas que estão em uma condição de renda menor. Quem compra uma moto de mil cilindradas, uma moto Big Trail, GS, BMW, o cara que está comprando, ele está sobrando dinheiro, e ele vai comprar uma moto para fazer o lazer dele. Óbvio que esse cara que está comprando a moto para o lazer, ele tem que ser tributado de maneira mais severa. Isso é a sociedade, tem que ser assim. Quem tem mais vai financiar quem tem menos. Nós vivemos em sociedade para isso. Nós estamos, assim, desde... Vão te chamar de comunista, hein? Então, mas... Mas aí eu vou recomendar a ele que leia Thomas Hobbes, que leia Rousseau, que são os filósofos antigos, que falam do surgimento do Estado, da própria existência do Estado. O Estado existe para que as pessoas se ajudem. O ser humano, na teoria de Thomas Hobbes, no Leviatã, ele dizia que as pessoas viviam no chamado Estado natural, que era o caos. A lei da força era a única que existia. Então, quem fosse fisicamente mais forte ia lá e subjugava o mais fraco. E aí as pessoas não... E até ele diz o seguinte, que o primeiro direito que se tutelou, que o ser humano desejou uma tutela, foi o direito à propriedade privada. E aí, por isso que eu não me enquadro no comunismo, porque eu defendo a propriedade privada. Eu também. E o que é isso? É que se eu conquistei uma terra, se eu conquistei uma colheita, eu colhi produtos e eu guardei, não é porque o cara é mais forte do que eu que ele vai tomar o que é meu. E aí as pessoas começaram a se unir em grupos para se defender disso. A união em grupo deu nascimento à figura do Estado, que nós temos hoje, que é o Leviatã. Thomas Hobbes é o demônio ali que está sob as nossas cabeças. Então, na existência do Estado, quem tem um poder econômico, uma capacidade contributiva maior, tem que pagar mais. Quem tem menor poder econômico, uma capacidade contributiva menor, tem que pagar menos. E isso tem que existir nas motocicletas, assim como em tudo na sociedade. Então, o cara que compra motocicleta para entregar um iFood, um Uber Eats, ele tem que comprar mais barato, ele tem que pagar menos imposto, porque ele está comprando para trabalhar. O cara que compra a GS 1200 para ir para Patagônia, ele tem que pagar mais imposto mesmo, porque está sobrando dinheiro e ele quer comprar moto para lazer. É assim que funciona. Agora, infelizmente, o sistema brasileiro, Chico, não tem essa gradação da maneira correta. Até você vê que até tem um pouco. Motos abaixo de 300, 47%. Motos acima de 300 cilindradas, 60%. Estamos observando e respeitando a capacidade contributiva. Ok, podia ser melhor. Podia ser. As motos abaixo de 160 cilindradas podiam ter carga tributária de 10% e pronto. E as motos acima de, sei lá, de 600 cilindradas para cima, que acima de 600 só tem moto prêmio, vai pagar lá seus 60% mesmo. Você quer lazer? Então paga pelo seu lazer. Tudo bem. E olha que eu tenho moto mil, tá? Estou mostrando para as pessoas que o raciocínio tem que ser lógico. Não é para beneficiar a mim mesmo, nem por ideologia política, não é nada disso. É uma questão lógica mesmo. É uma questão lógica mesmo.